As gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde vão contar com uma nova caderneta de pré-natal. O documento é usado para registrar as consultas clínicas e odontológicas e os resultados dos exames e vacinas. Agora, a caderneta traz novidades, como informações sobre prevenções e proteção contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e o vírus Zika.